Tem quatro processos, 48.533.82.2011.80. Resultado da audiência pública número 74 de 2011, instituída com visos a colher subsídios para proposta de alteração de 30 de março a 14 de agosto da data base da revisão tarifária periódica e de reajuste tarifário anual da empresa Força e Luz João César Limitada, a fim de concatená-la a da Celesc Distribuição S.A. sua supridora. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Srs. Diretores, conforme é pregoado, o objetivo do presente processo é tão somente concatenar as datas de aniversário de revisão e reajuste da João César com a Celesc. Foi realizada a audiência pública 74 de 2011, na qual não foi oferecida nenhuma contribuição. Portanto, eu passo direto ao dispositivo de voto, uma vez que é tão somente homologo a algo que nós já tratamos na abertura da audiência pública. Vale destacar apenas que essa alteração da data de aniversário não prejudica os efeitos da revisão que seria processada em 30 de março, de maneira que em 14 de agosto nós procederemos à revisão com efeitos a partir de 30 de março, tal qual fizemos em relação às concessionárias cujas revisões tiveram que ser postergadas. Com base no exposto, o link consta do processo 48.500.33.82 de 2011, voto por aprovar a minuta de resolução homologatória anexa, a qual prorroga a título provisório os prazos de vigência das tarifas praticadas pela concessionária constantes dos anexos 1 e 2A da resolução homologatória 11 e 24 de 2011, e fixa os valores da taxa de fiscalização e da RGR, ambas referentes ao período de competência de março a julho de 2012, bem como da cota CCC, referente à competência abril-agosto de 2012. Voto ainda por aprovar o terceiro termo aditivo ao contrato de concessão, o qual formaliza a concatenação da data base de revisão tarifária periódica e de reajuste anual da João César com a da Celeste, que é distribuidora. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O diretor decidiu aprovar a minuto de resolução que prorroga a título provisório sobre as vigentes das tarifas aplicadas à concessionária constantes dos anexos 1 e 2A da resolução 1124, de 29 de março de 2011. Também fixa a taxa de fiscalização e a cota de RGR, referente ao período de março a julho de 2012, com a cota de CCC-ISOL, também referente ao mesmo período. Também aprovar o terceiro termo aditivo ao contrato de concessão 2699, conforme a concatenação da data base de revisão tarifária periódica, e reajuste anual da Força de Luz de João César com a celeste distribuição.